E velhos Santistas, depois de 9 anos, o time sub-17 do Santos está novamente na final do Campeonato Paulista. Já era esperado, porque afinal de contas, contra a Ferroviária no jogo de ida, o Santos foi melhor na casa do adversário, venceu por 1x0 e no CT Repelé, apesar do primeiro tempo um pouquinho mais amarrado, no segundo deu tudo certo, o Santos perdeu até pênalti e fez dois gols com o Vinícius Lira, desta vez no sub-17 e também com um dos integrantes da dupla dinâmica desse time sub-17, que é o Matheus Xavier, que fez de novo, balançou as redes novamente, ele que faz aquela dupla, que eu já destaquei aqui, com o Luca Meirelles, mas que conta com todo o auxílio e o talento, sim, talento dos demais meninos desta equipe sub-17, que ainda pode fazer uma história mais bonita nesta temporada de 2024, porque também pode chegar a decisão do Campeonato Brasileiro, decisão que, semifinal, que vai acontecer na semana que vem na Vila Viva a Sorte, preciso me acostumar a falar, né, tantos anos falando Vila Belmiro, de vez em quando eu vou falar Vila Belmiro, mas Viva Vila a Sorte, né, os naming rights do nosso estádio. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar o jogo, teve transmissão no canal do Futebol Paulista, eu até compartilhei no grupo de WhatsApp, no nosso canal de WhatsApp aqui do canal 10, mas eu tive uma reunião dentro da TV nesta tarde de sexta-feira e só fui ver depois os gols da partida, então não tenho como traçar muitos paralelos a respeito dos detalhes, mas tenho as informações aqui e também nós vamos projetar os jogos, né, deste fim de semana, afinal de contas, né, o Santos tem outras decisões, né, o Santos tem sub-15, tem sub-20, né, disputando jogos decisivos neste sábado, né, dizem que com chuva, talvez, né, o que para quem precisa construir o resultado talvez seja um pouquinho pior, né, no caso do Santos, mas enfim, vamos aguardar, né, especialmente aqui, lá em São Paulo vai ser o jogo contra o Corinthians no sub-15 e aqui contra o Red Bull Bragantino no sub-20, tá bom? falar sobre isso a partir de agora, meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944-13997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, também, Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, do meu amigo Maurício Gonçalves, do chefe Danilo Rocha, ali na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão em Santos, com aquele atendimento especial para você de terça a sexta, das onze e meia da manhã até as três e meia da tarde, também de quarta a domingo, das seis e meia da tarde às onze da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até as quatro horas da tarde, o telefone também para o delivery é o 13-3223-5270, 13-3223-5270, dizendo que viu aqui no canal 10, tem 10% de desconto, cupom canal 10, na ida ao restaurante, se você for lá comer no restaurante ou no delivery à noite, porque a Osteria Santos Sabores também tem pizzas, aliás, nesta sexta-feira, degustei aqui a Suprema e também aquela tradicional mozzarella da Osteria Santos Sabores, recebi, mandaram aqui em casa, ó, excelente, tá bom? Acompanhe também no Instagram, arroba Osteria Santos Sabores, no final deste vídeo tem mais recados. Bom, sobre a partida do Sub-17, como eu falei, não vi o jogo, né? Mas tenho aqui os detalhes, vou até pedir o auxílio ao Diário do Peixe que tem as informações aqui, o Santos já tinha vencido o jogo de ida por 1x0, fez dois e aqui o Santos aguarda o resultado da outra semifinal que tem Corinthians e São Paulo, né? Via de regra, o Palmeiras tem chegado nos últimos anos nesta condição de finalista do Sub-17 e do Sub-20, mas o Corinthians e o São Paulo foram melhores, vão se enfrentar e o Santos vai ter um clássico pela frente na grande decisão, independentemente de quem seja o resultado. Mas só de chegar na final, o Santos conquistou a vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2025. Aliás, teve gente me perguntando por que o Santos não jogou a Copa do Brasil Sub-20, é porque precisa ter a classificação no estadual do ano anterior para garantir vaga na Copa do Brasil, um critério semelhante com o que nós temos na equipe profissional. Então, ano que vem, o Sub-17, não sei se ainda vai estar sob direção do Hélder, mas dessa ele muda, né? Em alguma categoria, enfim, mas imagino que sim. O Santos vai ter o Paulista, o Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17 para disputar. Então, é isso. Parabéns para os meninos que estão nessa grande decisão e agora tem que descansar bastante, né? Para o jogo da semana que vem, na quarta-feira, dia 23, às 3 da tarde, em casa, na Vila Viva Sorte, contra o Fluminense. No jogo de ida, houve um empate lá no Rio de Janeiro por 2x2, um resultado importante, né? Voltou para casa com a chance de uma vitória simples, mas o Fluminense tem a tradição de xerém, é um bom time, então não dá para o Santos achar que vai chegar aqui e vai ganhar de qualquer jeito, né? Se ainda fosse nos tempos em que o gol qualificado existia, né? Com dois gols fora de casa, o 0x0 e 1x1 seria um do Santos, mas não é mais assim, voltou a ser como antigamente, então o Santos precisa ganhar esse jogo que vai ser na Vila. Tá bom? Em relação ao time que entrou em campo, deixa eu dar uma decidinha aqui na ficha técnica, né? O João Pedro, o Guilherme Cruz, o Rian, depois o João Alencar, o João Ananias e o Vinícius Lira, depois o Rafael Gonzaga, o Gabriel Paes, depois entrou o Diego Ferreira, o Lucas Jaime, depois entrou o Cabelo, o Murilo Pará, depois entrou o Pepe Fermino, o Padula, depois entrou o Juninho, o Matheus Xavier e o Luca Meirelles, que deu lugar para o Pradela. Então, os meninos estão nesta decisão, parabéns ao Hélder e a todos eles por esse momento tão bacana no time sub-17, que é o que tem encantado nesta temporada, né? O time mais vistoso, com mais talento, o sub-15 pode evoluir, o sub-20 passou por um processo de reconstrução, tem os menorzinhos também, mas o time que encanta nesta temporada, aquilo que é um bálsamo de futebol para os nossos olhos, né? Para os nossos ouvidos, para a nossa mente, para a nossa alma, é esse time sub-17 comandado de forma muito competente pelo técnico Hélder Campos, tá bom? E para a gente fechar, vamos à agenda deste sabadão, nove da manhã, tem lá no Parque São Jorge, Santos e Corinthians, o jogo de ida aqui na Vila foi 0x0, então aquela lógica do Corinthians podendo resolver em casa, né? Uma vitória simples, mas também não tá resolvido, né? O Santos tem boas condições técnicas, tem meninos talentosos, o jogo, repito, nove da manhã vai ter transmissão do Futebol Paulista, o canal, é um dos canais aí do YouTube que tem a gerência aí do futebol de São Paulo, tá bom? Semifinal, se o Santos ganhar vai a decisão. E depois, à tarde, às três, tem o sub-20, né? O Santos vai receber o Red Bull Bragantino, jogo de volta, das quartas de final, uma fase um pouquinho mais atrasada, né? Na ida, o Santos tomou uma virada de 2x1, né? Tava ganhando 1x0, permitiu aí a virada, né? E agora precisa desse resultado no CT Repelé com portões abertos para o torcedor, mas também transmissão lá no Futebol Paulista, o canal do YouTube também. Então, se tiver aquele tempinho, né? De chuva, neste sábado, podemos acompanhar os dois jogos pelo YouTube um de manhã, depois se almoça, né? A tarde tem outro. E claro que eu vou trazer os resultados destes dois jogos para vocês aqui, o conteúdo, como sempre, do Canal 10, abrangente, sem estar preocupado com algoritmo, com recomendações, com, enfim, a gente faz aqui um trabalho jornalístico, né? E por isso eu dou sempre espaço para as sereias, sempre espaço para as categorias de base. Sei que tem muita gente que não gosta de acompanhar também os meninos, só quer saber quando eles já estão lá em cima e depois nem conhecem o atleta direito e falam coisas indevidas, mas seguimos aqui com esse trabalho. Tem outras pessoas até que são mais competentes do que eu para acompanhar a base, que tem mais disponibilidade, que tem mais chance de fazer um trabalho próximo e talento também, né? Então, tem muita gente cobrindo bem a base do Santos e eu dou aqui a minha parcela de contribuição. De vez em quando, dando uma puxada na orelha dos meninos, quando tira a camisa e comemora, né? Mas principalmente enaltecendo e blindando, porque o que tem de Santista aqui ainda não entendeu a importância dos meninos da vila para a história do clube, tanto financeira quanto no aspecto de títulos, né? E que adora detonar os meninos é uma grandeza. Então, eu compro briga com esses, entendeu? Vou defender o nosso patrimônio até o fim. Por isso, inclusive, que eu falo tanto do Miguelito, né? Eu não me conformo de ter um jogador que eu vi durante os últimos dois anos apresentando uma qualidade técnica absurda no time sub-20, simplesmente ser escanteado porque ele tem problemas fora do campo, porque ele tem questões que ele precisa evoluir no aspecto físico e que ele precisa ser cuidado de outra forma. Eu fico inconformado com isso, né? Com não tratarem o jogador como ele tem que ser tratado. Ele e outros, né? Porque são esses meninos que vão ajudar o Santos a se recuperar, né? Não o jogador que vem aqui, veterano, ganhando uma fortuna por mês. Esses vão ajudar pouquíssimo. Os meninos ajudam muito mais, tá bom? Falei aqui nome também da Isatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13, 30, 20, 18, 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Neste fim de vídeo, aproveito e peço para você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.